Salve rapaziada Ó O protótipo já tá quase pronto Colocamos as rodas no lugar Colocamos aqui o ditão Damos uma pitadinha nas coisas aqui O filé remontado O tanque galera, estamos aqui reformando o tanque Ó Fica até no final desse vídeo que vai ter novidade Vai ter canal novo Da Autogiro em dia já, eu falo pra vocês aí Como que vai ser, como que vai funcionar o canal novo Da Autogiro O segundo canal da Autogiro Então se você tá ligado aí Fica ligado Até o final do vídeo aí que eu já vou falar mais Sobre o novo canal da Autogiro Ó O tanque aqui nós lixou Agora a gente vai passar um primer que é o fundo E depois pintar Eu não vou falar a cor porque vai ser surpresa Vai ser uma cor Não muito chamativa Mas vai ser um negócio de filé Ó Agora aqui a coroinha Tá com a coroinha aqui Trinta dentes, tá Tá com seguração que não vai usar de motor ali Tá boa essa coroa aqui Foi só acertar o pião Ó Posso aqui mostrar o banquinho filé Ó Tapa de banco nova Tudo filézinho, né Pra quem não sabe Isso aqui é um quadrinho de Nove Não é tipo um quadrinho de ML O tanque ali é de tipo um tanque de ML É o banco Então a gente vai pintar esse paralelo aqui também Ó Ficou filé, mano Só pôr aqui Vai ser punho rápido A moto Tá aqui o pistão, galera Ó Como vocês viram já A moto é um pistão Setenta milímetros, tá Tá achado Pra quem não sabe Aqui é um pistãozinho KMP, ó Aquele pistãozinho Pino catorze, tá Pino catorze Só que a gente fez ele Um anel aqui só Certo, ó Pistãozinho KMP Pino de dois Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó O cirino aqui tá original, tá galera Não é rebaixado nem nada Vou colocar o pino aqui no lugar E vou mostrar pra vocês a altura Que vai ficar Filma lá, olha só Ó, já foi feita a cava Pra colocar Pra fazer Foi feita a solda Pra fazer a cava Uma cava assim Bem funda, né Pra não furar o pistão Vamos colocar aqui, ó Pra vocês verem aqui, galera Pra vocês a altura Vai ter que ser rebaixado O cilindro ainda aqui, mano Que loucura o bagulho é Aí, ó Ó, tá sem junta Sem nada, ó Ó, a gente quer ficar O bagulho, galera, ó A moto tá com pino de dois, tá Ó Mostra aí, Maceio, ó Ó Ó o truque ficou Bem destachado, né galera, ó Vocês podem ver Que tá com pino de dois a moto Por que ficou assim? Porque o pistão original Ele tem três anel A gente eliminou o primeiro anel Entrou no torno ali Já no primeiro anel Arrancando tudo E ficou esse ressalto Então, por isso que ficou Barro em cilindro, tá vendo? Então aqui, ó Essa preparação nossa aqui, ó A gente quer deixar o motor Bem tachado, tá? Vai ser essa moto aqui Não vai andar no álcool E nem na gasolina Essa moto vai ser só metanol Metanol E talvez vai andar no nitro Metanol por nitro Só isso, entendeu? Então aqui a gente Aqui a gente mostra Mostra o projeto E vai mostrar funcionando Não vai pino Vai ser metanol por nitro e metano Tá vendo? É Então, a gente faz o primeiro acerto No metanol Depois que a gente tira o ritmo Total dela no metanol A gente vai fazer os acertos No nitro e metano aí, tá? Então galera, ó Mostra aqui o material, ó Pode ver que a moto Aqui tá tendo um puxado de dois milímetros Ó, o motor tá no ponto E o pistão Ó o tanto que tá pra baixo o pistão Tá coisa de uns Uns três milímetros Ou mais pra baixo, mano Três e meio O que a gente vai ter que fazer aqui A gente vai levar na tornearia Tá, galera, ó Vai levar na tornearia Pra Rebaixar o cilindro A gente vai rebaixar o cilindro aqui Dois milímetros do cilindro Pra ficar apenas Um milímetro pra baixo aqui E também pro ressalto aqui do pistão Né? Pra não Passar muito pra cima aqui Porque senão vai ter que mexer no cabeçota O cabeçota já tá feita a bolha aqui já O certinho, ó Tá meio sujo A gente vai dar uma limpada nele, ó Senão a gente vai ter que fazer Mais a bolha aqui Então já tá certa a bolha aqui Certinho pra pistão Entrar Entrar gostoso Então tá feita O comando A gente vai fazer o comando Essa moto não tá pronto O comando ainda O que eu vou começar a fazer aqui agora Eu vou começar pelas cavas aqui, galera Ó Tirar o cilindro aqui A gente vai começar pelas cavas Do projeto aqui, tá? Isso é quebrado tudo aqui também Então galera Eu vou fazer as cavas Enquanto eu vou fazer na cava Já vou pedir pra alguém levar o cilindro lá Pra rebaixar na tornearia E a gente já volta Já a cascava pronta Com o cilindro aqui já rebaixado Os dois milímetros Pra dar a taxa certa aqui Que a gente quer E finalizar as cavas também aqui, ó Sentar a válvula Fazer tudo O tramo aí A gente vai já fazer a montagem desse motor E já jogar no quadro aqui Depois a gente volta, hein? Eu vou fazer as cavas ali Já volto Pra mostrar pra vocês como que ficou Enquanto isso O cilindro vai pro Tornearia, beleza? Tudo bem, Marcelo? Ó Tiramos três milímetros do cilindro Vamos mostrar aqui pra galera Aqui, ó Ó galera, ó Três milímetros do cilindro Filé do boi Teve que tirar aqui do copo Ainda bem que o torneiro Lembrou lá Porque eu tinha esquecido Se não ia pegar lá Embaixo lá Já fiz as cavas Mostra as cavas aqui, ó Ó Toma mais uma das cavas Dá pra tomar água Ou não dá pra tomar? Pelo menos uns 200ml de água aí Vamos montar aqui Pra vocês verem agora O outro que ficou, ó Aí, rapaz, ó Isso que tá sem aperto ainda, hein? Tá taxado ou não tá? Mas assim, ó Mostra pra galera O tamanho da minha cabeça Mostra tudo que a cabeça Tá passando Olha tudo que a cabeça Passa pra cima Então é isso aí Agora a gente vai fazer Um testinho aqui, galera Só pra ver mesmo Pra ver aqui Se a cava tá posicionada Aqui na Na posição certa Aqui das válvulas, tá? O cabeçote que Não é valvulado Válvula grande, tá? É válvula original, ó Válvula de 150 Vamos passar uma garrafa aqui, ó Pode ser, ó Putz, acabei aqui O pote de grácio? Ih, eu estou aí tão louco Acabei de pegar aqui O pote de grácio? Pegou o pote de grácio? É isso, ó Aí embaixo Ó Só pra ver, galera, aqui Se tá na É, ela vai Eu vou baixar aqui Porque a válvula tá solta, né? Pode ver que a válvula tá solta aqui, ó Vou baixar com a mão Lógico que ela vai encostar lá Só que ela vai encostar pra marcar Pra ver se tá Certinho aqui Se não vai pegar fora Nada aqui, né? Então, por aqui Vou segurar com a mão aqui, galera Aqui vai, você, ó Não vai colocar minhas costas, não Aqui, ó Puxa o guia aí, o bagulho aí, ó Tem isso aí, ó Bota tudo pra cima Não, não Tá pro lado Tá pro lado aqui Não, pra esse lado aqui Não, hein, tá aí Tá bem, moleque É o guia Aí, agora foi Foi, agora a gente vai Fazer a marchinha aqui, ó O bicho tá pegando o válvula Vamos marcar aqui Só pra ver se tá Guiado certinho Se não vai pegar na beira da Na quina lá da cava, né? Mais ou menos aqui, ó Aí, ó Aqui pegou aqui Só que o motor tá parado, né? Quando começar a válvula a descer Ela vai coisar Ah, aqui pegou Porque eu fundei lá a válvula, entendeu? Então, quanto mais fundo você fazer a cava Mais ela vai pegar mais A válvula não vai chegar lá no fundo, não Depois a gente vai fazer o teste Depois que a gente montar A gente faz o teste regulando Prendendo a válvula A gente dá Umas três voltas aqui, ó Cada volta completa É o que baixa mais ou menos Um milímetro a válvula Aí a gente vai fazer Essa pré-montagem Depois de pronto Pra ver se vai Pegar a válvula ou não vai, né? Porque aqui o pistão é bem cabecudo Você tá ligado aí? Você tá ligado aí, Zara? É bobo? Tá pistando, tá gravando aí? Então tá Então, galera Aqui tá pronto, tá? Só colocar o Os aneste Só colocar os aneste aqui agora Já era Os aneste Os aneste aqui, ó KMP Só colocar os anetes aqui Sentar a válvula E a gente já vai montar Com esse motor pronto A gente vai mostrar Montando aqui esse motor já E a altura vai ser essa daqui mesmo Então Bora aí, Marcelo? Bora Se sentar a válvula Eu vou montar uns anetes Os anetes aqui Nos pistões aqui, ó Sim Vamos fazer igual o Esqueci o que eu ia falar O negócio aí Galera, ó Como o pistão foi feito um anel só A gente eliminou um anel Então, ó Esse anel aqui Que era o do meio A gente vai eliminar ele E o de cima Que a gente tirou A gente vai passar ele pra baixo, ó Tá vendo? Ó A gente vai passar ele pra baixo, ó Ó Ele virou um pistão de um anel só Tá vendo? Tô conversando aqui Nem se você coloquei o anel do lado certo, né? Que saco, hein? Aí Tava pondo o anel de ponta cabeça ao vivo, galera Você viu? Que desatenção aqui, ó Ó Então ficou assim, galera Tá, ó Um anel só Certo? Pode ver aqui, ó Um anel Isso aqui é um É uma Um risquinho chanfradinho Que tem aqui na canaleta do pistão Tá vendo? Pode ver que Só tem esse primeiro anel E o anel aqui Do óleo Só Então é isso Então esse anel aqui a gente guarda, né? Se caso alguém precisar um dia Não vai precisar Tem um anel aqui A gente foi eliminado Agora eu vou fazer a pré-montagem aqui E já volto aí pra mostrar pra vocês Como que ficou Certinho, bonitinho Estamos finalizando o cabeçote Já vamos jogar ela no quadro Já Já voltamos aí Galera, ó O motor tá aqui na No suporte, tá? Mano, hoje tu vai estar com a tarde, só Morra Já passei cola aqui na junta Aqui, ó Tá? A gente vai efetuar aqui a montagem da parte de cima Já colocar aqui, ó A junta aqui já A barca passa até Tá reforçadinha, né? Galera, o comando aqui, ó Esse comando aqui É o comando da minha moto lá Da FAM, tá? É o comandinho da FAM Esse comando aqui Ele tem 7.1 de levante É um levante bem alto aí Então a gente vai testar Ver se vai dar bom nesse motor aqui Eu creio que vai dar bom nesse motor O cabeçote, ó Tudo prontinho, galera Jateadinho, ó Mas sei, ó Que jateou o cabeçote Sentou válvula Ficou filé Vamos colocar aqui o cabeçote Levantinho Top aí do comando, moleque Ó Aí Um patrô aqui Já vou deixar o comando aqui no lugar já Já o comando aqui Vou ver a lubrificação aqui Certo Bonitinho Galera Já fizemos todos os testes de... Pra não pegar aqui no... A válvula nas cavas, tá? A vela também Já fizemos... É também da vela, galera A vela aqui Tá com 3 calços Vê se dá pra enxergar aí, ó Marcelo Tá pra ver aqui Tá pra ver que tá com 3 calços Marcelo aí Tá com 3 calços E outra A gente já passou o fundo No tanque, tá? E já passamos Já pintamos as tampas laterais também Do motor aqui, ó As tampas laterais As 3 tampas A gente já pintou, mano Pera aí que eu só vou apertar esse motor aqui A gente já vai lá ver A gente já vai lá mostrar já As tampas laterais Pintadas Vamos lá mostrar as peças pintadas pra gente de volta pra dar uma reapertada nesse motor aí. Ó os lutões, ó os jateados, ó. Válvula jateada. Aqui já jateou tudo. Mostra o outro lutando aqui, ó. Mostra aí, ó. Mostra o outro também. Olha aí. Na hora, né? Vamos lá mostrar as peças lá. Prontos, monta as coisas. Ó o tanque ali, ó. Olha que eu dou um talento ali. Ó. Aqui é o flumpa, galera. A cor vai ser surpresa. A cor vai ser revelada só no próximo vídeo, na hora que tiver tudo montado. Nesse vídeo a gente vai... Ó o Cauê, dá um salve aí, Cauê. Vou mostrar as peças aqui, Rascão. Aqui é o que a gente fez uma sala de pintura aqui, galera. Aquele jeito. Ó. Que da hora, mano. Boiada ainda, né? Olha as tropas, que louco. Ficou um... Que cor que é essa? Chumbo? Acho que é o chumbo. Chumbo, né? Peito de aço, ó. Olha aqui. Peitão de aço, ó. Chumbo. Tampa do pinhão. Tampa de válvula. Top. Agora a gente... Agora a gente está virando um pintador aqui agora, galera. Ah, moleque. Aquele jeito. Então é isso aí, ó. Vocês viram lá o motor. A gente vai finalizar... A gente vai finalizar, fechar a parte de cima lá, pôr o comando no ponto, fazer a comando de comando e jogar o motor no quadro, porque vai ser difícil de pôr a tampa no lugar depois. Como é um quadro de ML, fica bem espremido a tampa de válvula. Então a gente vai lá finalizar, pôr o comando, fazer enquadramento de comando, tudo. Eu não vou mostrar essas partes aqui, porque senão vai ser um vídeo muito demorado. A gente volta com o motor no quadro, talvez já está se tampando no lugar e talvez para dar uma ligadinha. Eu volto aí com as novidades e fica ligado até o final do vídeo, que vai ter canal novo da Autogira. Eu já vou vir falar aí no final do vídeo, hein. Aí, galera, ó. Motorzinho quase finalizado. Aqui a parte de cima já está pronta, ó. A tampa, o pintado, igual vocês viram aí. Ficou bonita a pintura aí, ó. Os do tão bonito. Já põe no coletor. Já está aqui o carburador, ó. O carburador de twist na borboleta, tá? Ó. Gostou, né? Punho rápido, ganha o plato. Punho rápido, tá no lugar já. Mostra o punho rápido aqui, viu? Não, não para. Ó, punho rápido, ó. Assim, mais ou menos assim. Agora vai jogar no quadro, esperar secar a tampa, galera, que a tampa não está meio seca ainda, as tampas laterais ali. O tanque, já está pintado já o tanque. Falta ainda, ó, alguns detalhes. E o tanque, a gente fez um trampo dele que a gente vai mostrar ainda. Vai ser surpresa para o próximo vídeo, tá? O tanque vai ser próximo vídeo. O bagulho ficou louco. O tanque está... Vai ser só uma capa de enfeite, o tanque. Já é? Pra vocês verem. Vamos, 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 vamos jogar lá no quadro aqui. Vamos, vai ralar a tampa de... Vem de lá. 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 Ó, tem um motor aqui, galera, que derrubaram no chão. Acabou rachando, trincando aí. Então a gente vai usar o motor aqui. Porque senão não ia usar o olho escorrido mesmo. É nada. Dá uma panorâmica aí, vai ver como ficou já o bagulho do quadro já. Então... E o pediço? Tá vendo o pediço? Vai ficar bonito, hein? Tá lá. Tá com o pediço lá agora, galera, que eu vou gastar aqui? Coloca as tampas já, filho. Não, as tampas eu não vou ainda não. As tampas deixam secar mais as tampas. Deixa o próximo vídeo aí, mas dá mais entonação pra galera aí, né? Ó o caminhador, galera. Deixa o porto, a galera tem que soltar o aprisioneiro da muita... Não, mas tá afogado aqui o negócio aí. Não, tô tirando. Tá afogado aí, hein? Tá pegando no quadro aí. É. Tá pegando no quadro. Tá filmando o vídeo aqui, calma aí. Difícil aí, meu. Vai ter que abrir mais o coletor aí, ó. É o bagulho aqui mesmo, ó. Mas tem que tomar maior. Pode tirar fora, tira fora. Não, não, essa é grande. Tá lá de filmar, ó. Ó o pediço, ó o pediço, ó. Nossa, moleque. Galera. Pitou o pediço, foi? Pitou o pediço. Mano, até dó de pegar aqui, mano, o bagulho, mano. Nossa, não dá. Aí, coloca aí. Só pra ir arrumar ficar mais ou menos aqui, galera, ó. Coloca lá, filho. Nossa, mas tem que arrumar os parafusos, nem sentar os parafusos. Mano, o bagulho vai ficar lindão, hein? Quem quer currir, compra os parafusos gromados, deixa o like aí no vídeo aí, ó. Deixa o like aí. Olha aí, o bagulho vai ficar lindão, hein, galera. Dá uma panorâmica aí no zoom aí, ô, Vinaldo. Filho. Pega de longe, pega de longe. Só pra galera ver o motorzão aí, ó. Vai, aqui é um protótipo. Um maluco doido, filho. Doido. É isso aí, galera. Vamos finalizar o vídeo aqui. Isso é um protótipo muito chato, né? Vai. Então é isso, galera. O propósito tá quase pronto. Falta aqui a bolha, tá? Então no próximo vídeo vai estar com a bolha daqui. Vai estar com o tanque já na cor do captado. Vai estar com tudo, galera. Então... E outra, galera, ó. Alto gírio. Tem bastante gente que tá pedindo um novo canal. Mas não tá pedindo um novo canal. Tá pedindo o quê? Muita gente tá montando o motor com as minhas peças e querendo jogar o vídeo da moto deles pra aparecer no meu canal. Então, pra mim não misturar o canal, que é de preparação, ficar colocando as motos fuçadas no meu canal pra não misturar muita coisa. Eu tô abrindo um segundo canal. Então, o segundo canal vai chamar o seguinte, é... Fussadas alto giro. Vai ser tipo aquele... Como é aquele canal? Olavo, não? Pra quem curte motorzão. Pra quem curte motorzão, tem outro. Motorzão... Do Paraná, lá. Que os caras colocam sempre as motos fuçadas funcionando. Então, vai ser tipo isso daí, porque a galera tá pedindo. Então vai ter no segundo canal aí, fuçadas alto giro. Então, essa é a novidade. É... Eu vou deixar o link do canal aqui, ó. Só que não vai adiantar deixar o link, porque não tem nenhum vídeo no canal aí. Eu criei o canal, mas não fiz nenhum vídeo aí. É burro, né? Vamos só deixar... Como que a pessoa vai entrar lá? Você conhece o tal do Mula? Você conhece o tal do Mula? Deixa eu pensar. Deixa um vídeo de... Verificação lá, assim. Não, eu já disse o que eu vou fazer. Eu vou deixar o vídeo... Eu dei esse protótipo com nós aqui. Uma época... Quando ele tava montado, o 7-7 funcionando. Eu vou deixar ele funcionando certinho. Vai, fi. Termina o vídeo. Fala pro qual é liberar a mota lá pra ele. Opina lá. Então... Eu vou estar deixando... Então o link do canal aqui embaixo, tá? Aqui embaixo na descrição. É... Chama... Como é o nome do canal? Eu mesmo esqueci. Fussadas Autogiro. Fussadas Autogiro. Então, galera, eu vou colocar a moto. Tipo assim, não... Tipo assim, não só a moto de peça que eu mando. Mas tipo assim, às vezes tem um cara lá que montou um motor lá, tá? E é meu amigo. Quer que eu ponha no canal a moto dele. É só mandar o vídeo pra mim. Eu vou estar pondo. Mas... Eu vou primeiro já abrir o canal. Vou pro primeiro vídeo aí que vai ser o motor 7-7 nosso montado no protótipo funcionando. Tá? Aí depois a gente vai conversando mais aí. Como que a gente vai fazer pra receber os vídeos pra foto. Certinho. Então aí. Se vocês gostaram do protótipo, deixa o like. Se inscreve no canal. Ficou um vídeo longo hoje. Porque a gente tem que ir dentro. No próximo vídeo, galera. No próximo vídeo vai funcionar já. No próximo vídeo a gente vai sair empinando aqui na rua. É aí, bagulho machinho esse bagulho. Empina, filho. Então a gente já vai passar corrente, tanque. Mano, a gente já vai ir pronto. Funcionando bonitinho. Beleza? E aí, bagulho machinho esse bagulho.